Fala galera do YouTube Marechal, vamos aqui de volta com o Destiny. Pessoal, o dia de finados, na verdade o Halloween, vai voltar pra você que não conhece. Essa época de outubro sempre tem alguma coisa nova na torre, é uma brincadeira lá onde a gente coleta máscaras, a gente coleta doces, alguns prêmios e desse ano não vai ser diferente. O festival começa dia 25 do 10, dia 25 cai na terça-feira, próxima terça-feira então tem início ao Festival dos Mortos ou Halloween, chame do que quiser. Vai até dia 8 de novembro, nela teremos algumas jornadas pra gente coletar as máscaras, também teremos fantasmas novos, pardal novo, emotes e tonalizadores e também emblemas. Vou fazer vídeo quando tiver no ar o Festival dos Finados, fiquem com um trailer aí do Halloween, eu adoro essa época do ano galera, muito obrigado, valeu! Am I supposed to celebrate death? It's a time for mourning I lost, yet everyone is smiling. Remember the lost. Handy will not save you. Sugar is a fickle friend. And people say I'm disturbing. Happy Festival of the Lost, I suppose. 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 A CIDADE NO BRASIL